Olá telespectadores, bem-vindos novamente a minha programa Jornal Seminário, onde assiste a informação importante com a Bá, Presidente da República Russo, líder nacional Sira, Atu Hakliandame, Tui Documentum Fraternidade Humana. Mas, se você considera a debate entre Mariel Catiri e Nosso Nana Guzmão, que não é um mecanismo nebidiano, não é um tempo para o debate. Tua irmã, e a companhia, vamos lá. Presidente da República Russo, líder nacional Sira, Atu Hakliandame, Tui Documentum Fraternidade Humana. Presidente da República Russo, Ramos Orta Hateten, Timor-Leste, adopta documento Fraternidade Humana durante a Tine-Ida-Ona, mas, se dá o que realiza a Boatfão-Ruma. Também, líder nacional no líder partido político Sira, precisa reclirandame iha Timor-Leste, rodehatudubamundukatak, Timor-Leste, hanesanação nebe, na konu rodame no solidaridade, ter documento Fraternidade Ney. Líder político nacional Sira, remudiria a mensagem idaneia para Rainer, Bele Hakliandame, e hoje, Bele Halor Rainer sai nessa ilha idade, terra idade de fraternidade, terra idade de solidaridade. E o todo o serviço para a Ramate Tiaquia, que é Timor-Leste, Ramate Tiação, de São Infantil. Também, se mudou na Fraternidade Humana, prioridade idade, magnei. Aré matam, tamatam, tamam, e tem vizinho, Sira, aqui a crava trai, né? Há o compreende emoção humana. E a campanha, tamam, rototo, fiar que, nia partido, Macbeth resolve problema Timor-Leste. E a comemoração aniversário Badala Uluk, adesão Timor-Leste no Declaração da Uluk, do documento Fraternidade Humana, né? Lança o livro Fraternidade Humana, o versão had. Antes, o Parlamento Nacional aprova-o na documentos Fraternidade Humana, onde adota no documento importante Estado Timor-Leste, no Timor-Leste, no da nação da Uluk, que adota no documento referência. Papa Francisco, o grande imã Al-Azhar Ahmed Al-Tayyab, assina o documento Fraternidade Humana, né? E a Abu Dhabi, e a Loron-Hat, fulano fevereiro, tinaringrua, sa anulu recensiam. Agustin da Costa, benvinda Ximenis, GMN. Fraternidade Humana, o debate entre Maria Al-Katiri, no Xenana Guzmão, já nessa mecanismo nebe-diag, mas be-se nertela e a tempo ato debate. E a Loron-Ronulo, fulano abril, tinangne, partido Fraternidade, haruka carta o número referência, tornou recensito para a SINCCF, para reunir o recensão. Na Comissão Nacional de Eleição, hodibel realiza debate entre o secretário-geral partido Fraternidade, Maria Al-Katiri, no Presidente Partido SNRT, que era alasana na Guzmão, no fronteira maritima, no Rohak Solok. No Tuir Vice-Sefi Bankada Fraternidade, Antony Nubianku, debate entre líderes 9 Rwane, diak hodibel realiza opinión publique, nebe soran líder Maria Al-Katiri, hosana na Guzmão. Objektif principal, kata que, líder Rwane bela turhamutuk, para bela esklarir seba publique, no baa, ebat nebeke si rasek hanui. Non é para emas ir a vai banjar, la vela, a interpretação, e de gloria, a nesta especie, a nesta soran. Dari, non é que a gente decriu, para emas entende, la usa materna, a tu soran tun soran sai, e a confusão, e a público. A gente ainda tem o objetivo, e daqui a dia, que a gente tem o objetivo, O debate também considera o processo de fronteira marítima, finaliza-se no problema roxolocmos e é o processo de investigação. O debate também considera o processo de fronteira marítima. O debate também considera o processo de investigação da OELA. Também o Partido CNRT é comprometido respeito ao Estado de Direito Democrático, respeito à justiça e à base de justiça segredo. Também é o momento e agora, a oportunidade de debate com o assunto roxolocmos. E a cerimônia assim anota entendimento plataforma preeleitoral entre Partido Fratelín, junto ao PLP e a lorong sanoresinen fulanei, Alcatiri declara pronto a tu debate, o Xenana Guzmão, com a fronteira marítima no roxoloc. Equipa cobertura, XMN. Comissão Nacional e eleição se facilita o debate especial entre Maria Alcatiri e o Xenana Guzmão, com a fronteira marítima no roxoloc. Razão CNRT facilita o debate especial entre Maria Alcatiri e o Xenana Guzmão, com o assunto fronteira marítima no assunto especial, o CNR tem que fazer o tratamento para o partido concorrente Sanulo Recingito, que concorre com a eleição parlamentar. O presidente CNRT declara assunto que responde a carta do Partido Fratelín, que responde a carta do Partido Fratelín, e a lorong ruanulo fulanei abril, que organiza o debate entre o secretário-geral Fratelín, Maria Alcatiri e o presidente CNRT, que irá lá Xenana Guzmão com a fronteira marítima no roxoloc. A iniciativa tem que ter o princípio de tratamento igual para o Partido Fratelín. Também, a pergunta é o tópico, a formula é para que saímos o debate público, do Partido Fratelín e do Partido Fratelín. o interesse nacional. O que é que a gente tem que fazer a facilidade para o Timor-Ruã-Otú, que é o que a gente tem que fazer, e o orçamento não é o orçamento do Real Estado. A gente tem que fazer o governo Fomai, o governo Srinabé e o deputado Fomai, precisar fazer o que é que o povo Timor, o governo Fomai, o governo Fomai e o Brasil, que a gente tem que fazer o trabalho. O que é que é que, o que é o tema que é o tema, o governo Srinabé tem que fazer o comitê, o governo Srinabé tem que realizar o trabalho. O governo Srinabé, o governo Srinabé é o nosso nação, e o governo Srinabé tem que fazer o trabalho. a presenção. A presenção é 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 a presenção. A presenção. A presenção é a presenção. A presenção é a presenção. A presenção é a presenção. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro A gente tem que ter um nível de limitação, mas não é preciso ter um nível de limitação, mas não é preciso ter um nível de limitação. Kardial considera que o Partido Político Balu usa imagens Jesus Divina, Misericordia e a campanha eleitoral, se influenciar eleitor Cira em votos do Partido Cira. Misericordia, Misericordia e o Partido Político Balu. A questão é o presidente de CNE, Ateten, levando o partido político que não usa a imagem sagrada do Syrah e a campanha eleitoral. A questão é a autoridade, a minha área, a supervisão do CNE, o comissário, o oficial, a minha nota e a notificação. A gente utiliza o símbolo de CNE, a parte religiosa, a gente notifica. A gente tem que cumprir a lei e se a lajeita, a força de lei, tem que atuar no regulamento. Estados Unidos, o partido político, antesgeçando o Karl-Ilhenмат e bese a concorrer na realização parlamentar de TINANE, a lhe é a campanha eleitoral e o território de ANTOMAC. Na terceira calendário, a campanha se remata e a lhe é a lhe é a lhe é arorILLANES. Equipe a cobertura, GЕMEN. Robertin Remelau, pela operação câchatou o documento do�EDO para a manutenção. Já foi a operação de Lio e Kusibamai durante a TINAN IDA, temporariamente no Berlim Ramelau, o LABELE continua a operação, mas o documento caduca, não precisa de manutenção. Então, quando a gente tem a condição de reúne, a certificação de rodas, que é expirada, então isso é o processo de preenção. Aproximadamente, a atualização de certificação, a prioridade de manutenção, a reparação não precisa de manutenção. A atividade da Nemos é o processo de aprovisionamento de aprovisionamento. Então, nós temos a verificação de item de serviço de referência. Então, o processo de finalização, nós temos a definição do trabalho. A gente vem ao Brasil e há uma buj coisa, a gente tem que realizar o certificado de formação do setembro. Nos builders, o terévido que a ser apresentado em realizações, e a viabilitação do reino de tempo, Então, a gente atrapa o trabalho, então, a gente vai precisar de operação. Operação ou o trabalho, a gente vai ter uma relação com a condição de cargamento, a gente vai ter uma condição de casa, então, a gente vai considerar que a gente vai ter um acesso, Então, eu vou fazer o favor de vocês, porque o Brasil é muito mais fácil, então eu vou fazer a operação de pessoas. Quando eu fizer a operação, eu vou fazer isso. Mas quando eu fizer isso, eu vou fazer a obstáculo, então, o que eu vou fazer a operação, quando eu vou fazer a operação de pessoas, eu vou fazer o problema. Então, a gente tem que fazer uma reparação com a companhia de construtor. A gente tem que fazer uma operação de obstáculo, a gente tem que conseguir uma operação. A gente tem que fazer uma operação. A gente tem que fazer uma operação. A gente tem que fazer uma operação com o crime durante a campanha eleitoral. A gente tem que fazer uma operação. 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 a gente não pode se sentir muito mal. Agora, eu acho que a minha exposição de Hidang tem que dizer que isso é muito bom e não é muito bom. Ter dado o sucedido, crime eleitoral San Nulu composto nesse município de Viqueque, Hitu, rua Ihabaukau, em manufaia idã. Antes da campanha eleitoral, segundo o comandante general PNIT, comissário Pedro Belo Hateten, PNIT, ele, se tolera crime e atividade de campanha na eleição parlamentar de Naringdoa, rua Nulu, Recentolo. Marito da Costa, Gêmen. No fundo do Covid-19, não é bela grande transparância na boa governação. Também o programa Ruanê usa o Orçamento Geral do Estado União. O Estado tem que ter relatório, gasto, sai, sai. Não é que o senhor tem que ter. Lá, o senhor tem que ter orçamento, o 8º governo, o Ministro, o IDIRA, a sociedade, a bolsa, a sociedade, a base, o Orçamento Geral do Estado, o povo precisa ter. O governo fala mais, a ralho auditoria vai ter, a ralho auditoria vai ter. A ralho auditoria vai ter na execução de lá. A gente não pode ter a taxa de povo, a gente não pode ter a gente. A gente não pode ter a gente, a gente não pode ter a gente. Não é, não é. A gente não pode ter a gente, a gente não pode ter a gente, a gente não pode ter a gente. A gente não pode ter a gente, a gente não pode ter a gente. Vou ter a gente, a gente não pode ter a gente. Seja exercício político, toma, ato, híli, sema que merece. Líder Igreja Católica Timor-Oeste, desloca para Roma, rode a sorumalo o Papa Francisco. Seja exercício político, toma, ato, híli, sema que merece. Seja exercício político, toma, ato, híli, sema que merece. Seja exercício político, toma, ato, híli, sema que merece. Agostinho da Costa, José Sarmento, Gémen. Seja exercício político, toma, ato, híli, sema que merece. Seja exercício político, toma, ato, híli, sema que merece. O povo, 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 híli, sema que merece. Penitelli captura cinesa ida e aeroporto internacional Nicolau Lobato. Tamba desconfia lori droga. Sexta semana, mais ou menos, Tukutolo, Lorocraic, Polícia e Investigação Criminal, captura feto estrangeiro ida. Nibeto, aeroporto internacional Nicolau Lobato, Roussicina, Tamba desconfia, Hatama droga, Mai Capetal, Lili. Suspeto, Mai Capetal, Lili e Raman estrangeiro ida. Nibemos, Roussicina, Bahsoro. O povo, híli, sema que merece. Comunidade Aleia Sapsoe, Sucufatu Besi, Município Armera, durante fulang e da unha la cessa eletricidade. Delegada Aldeia Sapsoe, Elisa de Jusmai Hateten, Comunidade Aldeia Sapsoe, durante fulang e da unha la cessa eletricidade tamba e rintojar, me ve parte de TEL, Município Armera, Sidaoq Bahdiang. A gente matou a sala de fulang e a gente sentou a unha, 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 mas a gente matou total. A gente sentou a unha, a gente sentou a unha, a gente sentou a unha, a unha, a gente sentou 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 a unha, Bom, vem o convidado. Foram que seja o convidado. Em fermo, vamos lá para o serviço, vamos lá. Aqui é o município, o município. É o município, e já fazendo aqui. Nós ficamos com ela. Nós vamos lá para o serviço. Vamos lá para o serviço. E oám iremos lá para o serviço de ação mais. Já está aqui. Não vai responder acøramento. Eletricidade e aldeia Sapsoe lalacan durante o fulano ida ou na, tamba irem mono, causa a Rússia Udambot, ou de impedir a total comunidade aldeia Sapsoe lalacan sobre a informação de Rússia Televisão, no estudante da bela estuda e a tempo calan. Jeffrey Anouk, David Gonçalves, GMN. Itabotira acompanha toda a informação importante em Rússia Semana e Dané. Há muito com a equipe do serviço para a produção do programa de Dané. Dejeza, bom domingo, vai ter boas tira e adeus.